Sempre com a broca, gente, deitada, tá? Então, ó, eu vou vir com a minha broquinha deitada fazendo a área da cutícula. Não inclina essa broca, tá? Não posso inclinar. Se eu inclinar, eu vou danificar a unha natural da minha cliente. Então, eu trago de um canto até o outro, tá? Agora, gente, eu vou passar a buffer pra deixar essa unha bem lisinha. E depois, eu vou fazer a parte inferior dela, que é pra mim deixar ela com a curvatura certinha, tá? Então, ó, vou pegar a buffer. Passo a buffer nessa unha e agora o que me falta é apenas a parte inferior. Tchau, tchau. Tchau, tchau.